Estádio Noroeste, daqui a pouco aqui da manhã esse comercial, comigo o presidente do aqui da manhã, João Garcia. Presidente, uma coisa que nos trouxe em revolta, todos da imprensa, porque torcedores vieram nos cobrar a questão da mudança do horário do jogo. Ninguém sabia, tem gente que não sabe, como provavelmente tem gente aqui da manhã que não sabe que o jogo foi para as 20 horas. Quem é o irresponsável que mudou o jogo no dia? Boa noite, prazer em falar com o senhor. Não sei, eu sei que o jogo estava marcado para as 19 horas, está na minha coisa tudo, de repente fala que é 20 horas, não sei. Liguei para o Cesar, ele está em uma reunião no Rio de Janeiro, para saber o que foi que aconteceu, por que 20 horas. Aí escutei uma conversa, não, as rádios daqui que pediu, é fria, ninguém pede e não pode passar se não for por mim, por presidente, não muda. Então, não sei, eu acho que é uma responsabilidade muito grande e eu até agora não sei quem foi que fez isso. A justificativa seria a voz do Brasil, mas todo mundo sabe, presidente, que a voz do Brasil existe há 200 anos, então... Com certeza, alguma rádio daqui mesmo ligou para lá pedindo para coisar e eles aceitaram, porque não é possível, não tem outro jeito, para não ser às 19 horas. Porque está tudo para as 19 horas, nós acertamos tudo, mandamos inclusive para a PM, para o bombeiro, todos os ofícios, 19 horas e quando é 4 horas da tarde me liga dizendo que estava 18 horas na federação, estava 18 horas, não sei o que, aliás, 20 horas. Não é possível o negócio desse, é brincadeira, estamos querendo brincar com a gente. E como é que foi essa questão da mudança do ofício para corpo de bombeiro e polícia militar? Tivemos que avisar todo mundo, correr atrás, telefonar, avisar aqueles que deu para falar para o telefone, que não foi de carro lá, avisou para passar para as 20 horas. Qual que é o pensamento do senhor em relação a essa mudança, que ele avisaram as 16 horas, como o senhor falou, a reclamação vai ser feita? Sem dúvida nenhuma, reclamação por escrito, vamos entrar com o... porque não pode, isso aí não pode acontecer, outra coisa, o povo não pode, você não pode brincar com o torcedor, cara. Às vezes o negro já se arrumou para chegar às 19 horas, não vai, vai para o serviço, quer vir direto para vir para cá, para depois ir para casa. Então dá esse bruto de transtorno por irresponsabilidade de alguém, que eu não sei agora até quem é. Prazer falar com o senhor e esclarecer isso para o torcedor de Campo Grande, para o torcedor do Aquidão Alenense. Exatamente, obrigado. Tá, e o presidente João Garaceno do Aquidão Alenense esclarecendo, ficou sabendo apenas às 16 horas dessa mudança, realmente uma atitude irresponsável de quem manda e desmanda no futebol semantogrossense, o responsável pela palavra o senhor Marcos Tavares, que desmarcou o horário, e cada estatuto do torcedor, o torcedor tem que correr atrás para exigir que seja punido o responsável por essa baderna, às 20 horas teremos Aquidão Alenense e Comercial.